É uma fêmea? É, é uma rada bem curta. Então, como é que é teu nome mesmo? Chivo. Chivo? Então, tá filmando aí, né? Então, eu sou a gente do Instituto Chico Médico de Conservação da Biodiversidade e CEMBio. Sou lotado na estação ecológica de Murici, em Alagoas. Fica a 140 quilômetros daqui. É uma fêmea, né? A calva dela é bem curta, proporcionalmente, falando pra quem conhece, consegue perceber, né? Então, é... Esse cidadão aqui de Caruaru tá de parabéns pelo resgate. Eu fiquei sabendo do resgate através do blog, né? Que foi divulgado na internet. Me falaram, eu fiz contato com colegas que trabalham no CPRH, que é onde tem o centro de triagem de animais silvestres. E não me procuraram, não me falaram nada. Aí, coincidentemente, o meu chefe substituto, meu chefe substituto do Parque do Catimbau, onde era lotado, fez o contato, recebeu o contato de alguém que me passou o contato dele e eu vim buscar o bicho. E amanhã, ele tá indo embora lá pra Chico Médico de Conservação da Biodiversidade, uma área de preservação. Parabéns aí, Cristiano. Eu fico feliz aí pela vida aí do... É Marcos, né? Marcos. Do Marcos. Então, é mais uma forma da gente devolver ao Gal Habitatela. Obrigado, Jets, aí pela filmagem. E aí, a gente pode... Mais uma coisa da fode é verdadeira, pois? Eu acho que tem uma persают watermelha. Eu acho que tem um lugar pra gente lá para você.